Pois é galera, atualização do aplicativo Cadastro Único, hoje dia 4 de março de 2023, o aplicativo do Cadastro Único, ele atualizou já com informações não tanto agradáveis, certo? Então não tem mais a opção de fazer aqui o pré-cadastro, não tem mais a opção e também não tem a opção de fazer a atualização por confirmação cadastral, eles desligaram aqui do sistema essas duas opções, então quem quiser fazer o pré-cadastro não vai poder fazer mais pelo aplicativo e quem quiser fazer a atualização por confirmação cadastral também não vai poder fazer mais pelo aplicativo do Cad Único, tá certo? Eu gostaria que você deixasse o seu comentário, o que você achou a respeito dessa nova atualização, nos siga aqui também na plataforma, deixa sua curtida aí que é muito importante, compartilha essa informação para mais pessoas ficarem sempre atualizadas, tá bom?